Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Paula Cabral e hoje eu vim te convidar para fazer parte deste treinamento de formação de terapeutas multidimensional. Você vai sair deste curso profissionalizante para poder atuar com um reiki até nível mestrado. Você vai ser um mestre de reiki de cromoterapia, aromaterapia e um mestre em programação neurolinguística especializada para terapeutas. Então eu te convido a estar com a gente nessa formação que será incrível. Você pode começar agora. E detalhe, a vantagem competitiva de estar nesse curso com a Mestra Val e com a Luciane Machado e comigo, é você se tornar um terapeuta oficial do Instituto Quântico Desperte Ser em Luz. Você vai ter no nosso site oficial a tua foto, a tua especialização e nós iremos te indicar para centenas de pessoas que estão precisando de você neste momento. Então não perde teu tempo, vem, vem, vem com a gente agora nessa formação de terapeuta multidimensional. Convida você a fazer as aulas que são abertas do primeiro módulo e ser tocado a se tornar este terapeuta que tantas pessoas estão precisando neste momento. Um beijo no teu coração e namastê. A Paula Cabral do Quântico Desperte. Já estive lá inúmeras vezes. Isso é bem interessante, Paula, porque eu até que eu gostaria de especificar isso daí. As pessoas falam de médio, de vidente, clarividente, clarividente. Não é isso. Veja só. A pessoa interpreta, ela interpreta o seu campo. Ou seja, já está escrito. Você que escreveu isso. Exato. Você criou um campo, vejam só, no seu passado, no seu presente. É claro, se você está com um campo ruim no seu passado e persiste no presente, ele vai continuar no futuro, ok? Então, o seu campo magnético já está contaminado. Então, a pessoa consegue fazer essa leitura. Isso não é predestinação, não é porque está escrito no seu destino. É você que fez. Você que criou. Você que construiu esse campo. Então, quando você muda o seu campo energético, você tem a capacidade de mudar o seu presente e, por conseguinte, o seu futuro. É isso que a Paula está dizendo. Isso é pura verdade. E tem alguns médiums, sim, que têm essa capacidade. Eles conseguem fazer essa leitura. Mas não é que eles estejam vendo o futuro. Não, porque eu sou um paranormal. Estou vendo o futuro. Não. É você que está escrevendo isso. Você que está criando isso através dos seus pensamentos. Através das suas atitudes. Vocês estão compreendendo isso, meus amigos? Isso é impressionante. E nós somos seres super avançados. Por isso que eu falo o seguinte. O ser humano está preso no tempo linear. Aprenda a conversar com você mesmo do futuro, já evoluído, lá na sétima densidade, que não está preso a um corpo físico. Esse vai te dar conselhos sábios. Tem capacidade de... Porque conhece você mais do que ninguém. Esse te conhece mais do que ninguém. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe do que você necessita. Ele sabe o seu tempo, o tempo certo. Então vamos ter esse encontro com nós mesmos. Esta é a chave. É a chave que vai realmente nos levar para as densidades superiores. E é o caminho da nossa evolução. Não é verdade, Paulo? Exatamente. É o nosso comando. É tomarmos o comando de quem nós somos. Olha o que Demis falou. Você falar com o seu eu do futuro. É você. É você que está numa dimensão superior e já passou por tudo isso aqui que você está passando agora. E existem coisas que você pode encurtar caminho. Você não precisa passar por isso de novo. Sabe aquela coisa que fica voltando em looping na tua vida? Não precisa acontecer isso. Acontece porque você busca esse looping de novo. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que vocês vão entender. Quando você está num relacionamento com alguém, esse relacionamento não dá certo. Aí você começa o relacionamento com uma outra pessoa. Esse relacionamento também não dá certo. Qual é a tendência da maioria? Isso é pesquisa científica. A pessoa querer voltar para o relacionamento anterior. Por quê? Porque ela começa a lembrar do que foi bom. E ela volta para trás. Então, ela fica nessa. E ela não sai disso. Aí o que acontece? Ela conhece pessoas iguais. Ela fala, não é possível. Eu tenho o dedo podre. Ferrou. Profetizou isso ainda? Falou com a boca? Piorou. Melhor que eu para explicar isso aí é Eliette, que cansa de falar isso. Então, quando essas pessoas, que qualquer um aqui pode aprender a fazer leitura de campo. Eu não vou saber, porque eu nem sabia que isso existia. Eu soube agora pela Suzy e eu fiquei impressionada. Assistam essa entrevista dela no Paranormal, que é fantástica. E ela faz essa leitura. O que acontece? Isso eu já sabia. Foi por pura informação do meu eu superior que me trouxe. Bem assim. Bem figurativo. Porque eu sou aquelas pessoas que tu tem que falar comigo assim. Na real. Não fica falando por parábola, senão eu não vou entender. Tem que ser na real. E é assim que é a minha comunicação com vocês. Pode perceber. Eu falo direto. O que acontece? Tudo que eu falo, penso e sinto, cria uma imagem. Uma frequência que fica aqui no meu campo, certo? O que que acontece? Isso que tá reverberando aqui, tá buscando sinal. Tipo sinal de Wi-Fi. Sabe quando tu liga teu celular aqui e tu vai buscar sinal de Wi-Fi? Aí ele começa a buscar um monte. Tá, 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 tá. Um monte dos vizinhos, de quem tá aqui por perto. Se tu tá no ônibus, de quem tá no ônibus. Fica buscando, ele pega tudo que vem. A mesma coisa acontece com o nosso campo. Então, se você tá reclamando, o que que o sinal de Wi-Fi vai fazer? Vai trazer pra você mais daquela reclamação. Se você tá agradecendo. Gente, eu tô fazendo com meus alunos uma técnica de todo dia. A gente tem um caderninho da gratidão. Todo dia a gente escreve alguma coisa. E não pode repetir. Tem dia que você escreve um monte de gratidão. Tá, tá, tá. Mas tem dia que você não tá afim, que você tá pé da vida. E você não quer escrever nada naquele caderno. Mas você tem que pegar e vencer. E escrever alguma coisa. Tá entendendo? É você tomar o comando do teu cérebro. Você precisa aprender a comandar esta máquina. Isso aqui, físico. O físico mesmo. É a máquina mais potente que existe. Daqui a 100 mil anos, vai ter o computador mais potente do mundo. Não vai ser tão potente que nem o cérebro humano. Não vai. O que que a gente tá fazendo com esse computador de gerações, de dimensões superiores que a gente não tá usando? Tá usando 3%. 5%. E nós temos o direito de usar mais. Através do quê? Primeiro, conhecimento. Conhecimento é luz. Quando você aprende algo, é luz que vem. E é aquelas fichas que caem. E aí você começa. Nossa, então quer dizer que eu sou uma anteninha de Wi-Fi. O que que eu reverbero durante o meu dia, na maior parte do tempo? O que que eu fico pensando? Você tem que aprender a se analisar. Foi o que o Demis falou. Fala com você. Peraí, o que que eu tô fazendo? Se eu tô a maior parte do tempo sentindo... Ai, meu Deus. Esse mês o meu salário não vai dar. Olhei aqui. Gastei demais. Meu Deus. O que que eu vou fazer? Da onde eu vou tirar dinheiro? Aí fico o dia inteiro com aquilo. Aí chega uma conta. Impressionante. Que nem tava no teu radar, mas alguém te cobra. Não é assim? Agora, se você tá naquela pilha, produzindo pro universo. Seja um conteúdo, seja uma mensagem. Seja você ajudar alguém na rua. Você tá produzindo. Você tá trabalhando. Você tá... Presta atenção. O universo, ele só te dá o que você é agora. O que que você tá sendo agora? Não adianta pedir. Ai, eu quero uma casa. Eu quero o homem da minha vida. Não vai... Isso daí... Não chega. Não passa do teto aqui, ó. Não vai nem ficar no teu campo. O que fica no teu campo é o que você pensa. O que você sente. Que magnetiza mesmo o sentimento, a emoção. E aquilo que eu falo, isso fica buscando sinal. Que sinal que você tem deixado o teu Wi-Fi captar. Você precisa comandar essa máquina. Aprender como comandar essa máquina. O que mais existe pra quem fala pra mim hoje. Ah, eu não tenho dinheiro pra pagar um curso pra aprender a fazer isso. Tem conteúdo gratuito na internet. Você busca lá no Google. Neurociência. Programação neurolinguística. O coaching. Psicologia positiva. Tudo isso te ensina como comandar o seu cérebro. O seu cérebro é feito de algoritmos. Sabe algoritmo do YouTube? Algoritmo do Instagram? Algoritmo do não sei o que? Teu cérebro é igual. Inclusive, a internet foi criada. Foi programada de acordo com o nosso cérebro. Como eu faço pra vender mais? Eu tenho que gerar na pessoa o quê? Escassez. Vocês sabiam o que é assim? Pra você vender algo pra alguém, você tem que gerar uma dor. Pra pessoa querer comprar o que você vai falar. O que você vai vender pra ela. Gera necessidade, né? A pessoa tem que sentir que tá com necessidade de ter aquilo. Que ela precisa daquilo. Isso é antigo. Isso é antigo. Então, antes de alguém... Porque se você não estiver no controle da tua vida hoje, alguém está. Vamos fazer uma reflexão. Quem tá no controle da nossa vida hoje? É teu marido? Tua esposa? Teus filhos? É teu chefe? É o sistema financeiro? É o sistema político? Quem tá no controle da tua vida? Porque não interessa. Que país que você nasceu? Você pode ter nascido na faixa de Gaza. Não interessa. Sabia que na África, que é um dos países mais pobres do mundo, existem reis? Não existe no universo, na mente de Deus, porque eu vejo nós como um neurônio dentro da mente de Deus. Uma célula. Uns é neurônio, outros é câncer. Aí depende de cada um. Mas a gente é uma célula, tá? Que está expandindo a mente da fonte de Deus, do que você preferir chamar. A gente tá expandindo. Quando a gente faz alguma coisa que presta, a gente expande a mente de Deus. Porque Deus é a gente. Ele criou... Imagina criar cada ser... Não tô nem falando só de ser humano. Tem espécie que não foi nem descoberta na Terra. Lá na profundeza do mar. Uma mais linda que a outra. Que a gente nem sabe ainda que existe, existe. Imagina ele criar um diferente do outro. Imagina cada celulinha do teu corpo, uma diferente da outra. Mas com a mesma assinatura. Não sei se o Demis já viu, mas tem um cientista que descobriu... Depois vê no Google, mas o Demis é bom pra lembrar o nome das pessoas. Que ele descobriu que existe uma assinatura. É números por números, códigos. Tudo é código, né? Em cada célula do nosso corpo, que quer dizer Iavé, que é um dos nomes de Deus. É um número que em hebraico, os números têm o significado das letras e tal. E ele descobriu que em cada célula do nosso corpo tem assinatura. Se não me engano é o 33. Se não me engano é o 33. É o número 33. Eu tenho esse artigo, já li faz algum tempo, mas eu não lembro, não me recordo agora do autor. Mas é verdade. Aliás, foi um número de série. Foi um número de série que foi colocado na criação humana. Isso é bem interessante. É bem interessante mesmo. Que mostra a nossa... Inclusive, mostra a nossa origem extraterrestre. Também seria uma das fontes referentes a isso daí. Muito legal mesmo. E é interessante isso, meus amigos, porque se a gente for pegar essa informação e linkar com o do Dr. Anderson, dos Winkmakers, que são nós mesmos, os futuros, os fabricantes das asas, ele fala do BST. O BST, que é uma grande tecnologia. Presta atenção. Quando a gente fala de cocriação, vamos lembrar do BST. O BST que é o projeto Lousa, que seria em português, projeto Lousa Branca. O que é isso? O projeto Lousa Branca é a possibilidade de você projetar a sua consciência no futuro e no passado e você mudar o curso do tempo. Eles falaram o seguinte, que o ser humano é a única pessoa do universo. Os grays não têm esse poder, porque eles podem sim viajar no tempo, mas apenas como meros observadores. Os reptilianos idem. Agora o ser humano, os despertos, que estão desenvolvendo essa capacidade, que vai além do terceiro olho, porque seria o sexto sentido, o BST seria o sétimo sentido, que seria desenvolvido a partir do momento que a sétima cápsula do tempo fosse descoberta, ou seja, em 2023, segundo o projeto da CEO, que fez essa descoberta dessas cápsulas do tempo. Meus amigos, esse é um grande poder, ou seja, o poder de mudar a linha do tempo, e isso foi otorgado a cada um de nós. Então você hoje é o alvo. Por que eles ficam fomentando o medo? Eles vendem isso, eles vendem o medo, fazem essa propaganda para as pessoas comprarem. Quando você compra isso, você torna isso realidade. Quando você compra, por exemplo, o amor, a esperança, um futuro Star Trek, você está o quê? Criando, você de fato está materializando este futuro Star Trek. Então o poder hoje, vejam só, meus amigos, o alvo é você. Nós somos o alvo do jogo. Nós fazemos o jogo mudar ou não. São as pessoas, porque as pessoas têm esta capacidade. Tem o BST, que é o Projeto Lousa Branca. E eles ficaram perplexos, os cientistas. O doutor Anderson falou assim, junto com o seu superior, que era o Fifty, nós estamos procurando isso há muito tempo, o maior poder de todos os tempos, e está na mão do ser humano. O ser humano, ele foi programado através das 22 genéticas pelos semeadores, com essa capacidade única. Única! Ninguém tem, nem os pleiadianos. Às vezes a gente fica perguntando, ah, mas os pleiadianos são poderosos, por que nós precisamos deles? Nós temos o poder que nem eles têm, que é único, é exclusivo do ser humano. Então tome posse desse poder e mude a realidade. E às vezes as pessoas falam assim, ah, mas tem muitas pessoas que estão criando o mal. Vejam, meus amigos, para você desenvolver o BST, você já tem que ter o sexto sentido. Ah, é o pré-requisito. Quem não tem o sexto sentido já desenvolvido, não chega no sétimo, ok? Você não chegou nem no sexto, como você vai chegar no sétimo? É impossível. Então tem um caminho a ser percorrido. Então, os únicos que têm essa capacidade são os despertos hoje. Esquece as pessoas que estão na Matrix ainda. Esquece, porque elas não entram na equação. Entenda isso. Por isso que eles gostam muito, porque os escuros adoram isso. Chega numa live, ah, nós estamos todos perdidos, acabou tudo, eu estou triste, eu não tenho esperança. Eles batem palma, porque você está doando o seu BST para essas pessoas, esses momentos de oscilação, momento que a pessoa está com dúvida, que não sabe o que quer, porque é assim, tem pessoa que um dia está tudo perfeliz, meus amigos, nós podemos ser assim. A pessoa vê uma notícia positiva, pronto, fica lá radiante, feliz. Aí vê uma notícia negativa, esquece do todo, porque às vezes é uma coisa isolada, tem que ver o todo. Porque queira ou não, nós estamos em batalha. Em batalha não é um lugar confortável. Vamos convir aqui, meus amigos, existem reveses. Então, coisas ruins acontecem. Quando estivermos em guerra, vou usar o termo claro aqui para vocês, coisas ruins irão acontecer. Aí a pessoa fica lá e vem, ah, não, estamos perdidos, acabou. Meus amigos, você não pode ser assim. A emoção parece montanha russa, um dia está lá em cima, o outro dia está lá embaixo. Não é verdade, Paula? Gostaria que você comentasse. É verdade. E a gente tem que entender o seguinte, nós fomos escolhidos para estar aqui, neste momento. Tudo foi planejado para a nossa vinda. A gente tem um plano aqui. A gente não veio aqui aleatório. Assim, ai, eu não pedi para vir nesse planeta. Imagina, Deus me livre, eu nunca mais quero vir aqui. Que horror, esse lugar é péssimo. Eu odeio aqui, eu não sou daqui. Nós não somos daqui, nós somos estrangeiros aqui. Mas estamos aqui em missão. E nós sabíamos exatamente quais seriam os nossos desafios pessoais e os nossos desafios coletivos. Porque a partir do momento que você frequencia com a mente do universo, com a mente de Deus, pode ter a guerra que for. Você tem a certeza, a convicção de que você é o vencedor. que você tem tudo para conseguir vencer a Terra. Porque as emoções de medo, culpa, vitimismo, julgamento, ah, porque eu não gosto. Não gosto da voz dela. Ai, não gosto da roupa dele. Ai, eu não gosto. Tudo isso é alimento para as energias que estão ao teu derredor te desviar do que você tem que fazer. Porque ela não pode encostar a mão em você. Nenhum obsessor, nenhum... Eles não têm o poder de encostar em nós. Só que é o seguinte, a gente é tão precioso, que nem o Demis falou. Tudo está em nós. O grande ouro está no ser humano. Não está na Terra, no ouro que está no planeta, na Amazônia. Não. Tá? O grande tesouro é a humanidade. Somos nós. Está depositado dentro de cada um de nós. portanto, se você não tomar posse disso, da tua identidade, os escuros, os capirotos aí da vida, eles sabem mais de você do que você imagina. E a tua proteção espiritual está em volta de você, fazendo um campo de força, te blindando o tempo todo. Porque, além de tudo, você desce aqui nesse planeta completamente blindado com todas as armas, capacete, tudo o que você precisa. Espada, todas as armas em você, representadas através do teu conhecimento, da tua fé. Mas você tem todas as armas, você tem tudo o que você precisa para o cumprimento do teu propósito divino. Agora, quando você começa a cair no vitimismo, na reclamação, entregando o teu poder na mão do outro, ah, porque é o Lula, porque é o Bolsonaro, porque não sei mais quem, não, eu não vou fazer nada até o Bolsonaro voltar. ou eu não vou fazer nada até o fulano... Não, você tem que fazer o teu trabalho. Tu tem que fazer a tua parte, ninguém vai fazer para você. Você pode contribuir com o todo quando você faz a sua parte, mas quando você não faz, você abre uma brecha. E como que o mal, os capirotos, que eu gosto de falar, ele te ataca? Através do teu mental. ele projeta no teu mental a escassez, você não vai conseguir pagar as suas contas esse mês, você está ferrado. Aí você entra no pânico, como é que eu vou fazer para criar meus filhos? Meu Deus, eu vou perder minha mulher. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Aí você começa a entrar nessa paranoia porque toda obsessão é no mental. Tudo está na nossa mente e nós temos o poder, isso é maravilhoso, de reverter através do que? Oração, meditação, leituras, você muda a frequência igual rádio, igual rádio, você tem o poder na tua mão e eles sabem disso, por isso que eles querem as almas. A nossa guerra, ela é espiritual, gente, não é contra pessoas, isso está acontecendo no mundo espiritual. Algumas crianças já me relataram guerras no mundo espiritual, onde elas guerreavam com machado, com isso, com aquilo, e não é porque viram no desenho, porque a riqueza do detalhe não está nem no desenho, está em como eles contam, porque eles são avatares, as crianças pequenas, que não tem nem 10 anos ainda, e eles já têm uma projeção de consciência e você, quando você dorme, você vai para as naves, você vai para conferências, você vai se abastecer de informações para dar continuidade no que você precisa fazer aqui na Terra, só que você só vai tomar consciência do que você ouviu lá quando você estiver conectado, que o Demis falou, fala com você, cala, cala, cala esse monte de abobrinha que fica, blá, 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 e começa a falar com o teu eu superior, e pede para ele assim, ó, me capacita, me traz sabedoria, discernimento para eu enxergar o que esses olhos aqui não estão vendo ainda, abre as portas e fecha a porta que tem que fechar, começa a se conectar, faz as tuas meditações, começa com cinco minutos, pega os teus cristais, fala, programa esse cristal e fala assim, ó, esse cristal aqui vai me conectar com o meu eu superior hoje, cristal, você, e vai comandando, porque isso aqui é um ser vivo, ele te obedece. É um HD, né, é um catalisador energético para os mais poderosos do universo. Então você precisa aprender, entender quem você é, o poder que existe em você, você é um tesouro, querem sua alma, por quê? Porque ela é especialíssima. Imagina você que o que eles mais querem é quanto mais humanos, fáceis de manipular, lotados de medo e de culpa, mais fácil eu pôr ele para trabalhar para mim. Porque quando eu gero medo e culpa, você gera as formas pensamento, que é preta, escura, inclusive algumas delas ficam na parede da nossa casa, tem médium que enxerga também, eu já vi, sem querer, eu não sei nem por que que eu vi, mas eu vi, parece sujeira na parede, preta, sabe, mofo, é assim que fica a parede da tua casa. Pelo que você fala, pelo que você pensa, pelas brigas, discussões, isso vai jogando, vai jorrando e eles vão se alimentando e vão crescendo o poder deles sobre você. E fica cada vez mais difícil se soltar, porque você vai se desconectando, entende o que que é? O dogma, a religião faz, ela te desconecta, ela te fecha, numa casinha assim, ó, e você acha que você não é digno de ter conexão. Corta. O teu chakra, geralmente, quando a pessoa tá assim, em mesas radiônicas, eles falam que o nosso chakra, tanto frontal como coronário, eles ficam girando bem devagarzinho e você perde a conexão. Trava, né? Fica travado. Exatamente. Trava a sua vida. Trava a sua vida. Nada dá certo. Legenda Adriana Zanotto